Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar e o vídeo de hoje é daqueles vídeos que eu adoro fazer aqui no canal para vocês e que vocês adoram também, que é quando a gente conversa sobre a vida real de algum personagem, de alguma série, de algum filme, de alguma produção que é baseada em fatos reais. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a vida da Lídia Poet. Você já assistiu aquela série que recém chegou no catálogo da Netflix, As Leis de Lídia Poet? Pois então, se você já assistiu é provável que você esteja curioso ou curiosa para saber mais sobre a vida dessa mulher que ali na série parece ser uma mulher incrível, né? Então muito provavelmente você já deu um Google aí pesquisando sobre a vida dessa mulher e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre ela. Lídia Poet, ela foi nascida em 1855 na aldeia de Traverse, em Perreiro Comune. E assim como foi mostrado na série, a Lídia, ela tinha paixão pela advocacia e sim, estudou a advocacia. Ela passou nos exames de direito da Faculdade de Direito da Universidade de Torino e recebeu seu diploma em 17 de junho de 1881. E pelas pesquisas que eu fiz eu descobri que nos dois anos seguintes ela trabalhou no escritório de um advogado onde ela frequentou a prática forense. E também pôde assistir ali algumas sessões dos tribunais. E logo depois disso ela foi submetida aos exames teóricos e práticos das ordens dos advogados de Turim e ela foi aprovada, gente, com 45 dos 50 votos necessários. Então, sim, ela teve bastante voto. Isso foi algo que até me surpreendeu um pouco, confesso para vocês, diante de todo o cenário da época, né? E no dia 9 de agosto de 1883 ela foi inscrita no quadro de advogados. Bom, e na série a gente não fica sabendo tantos detalhes assim sobre o início da carreira da Lídia, mas a gente acompanha, né, na série ali todo o trabalho que a Lídia faz juntamente com o irmão dela nesses casos investigativos. A gente tá falando de uma série de investigação. E será que a Lídia, na vida real, também participou de tantos casos investigativos assim, né? Participou de tantas investigações misteriosas assim? Bom, e não. A vida da Lídia não foi recheada desses casos super misteriosos assim como foi mostrado na série. Essa parte da série, desses casos, desses mistérios, é totalmente ficcional. Ali a única coisa que nós temos de verdadeiro, que bate mesmo de encontro à história da Lídia Poit, é toda essa luta dela para conseguir advogar, porque na vida real ela também foi proibida de atuar. Por quê, né, gente? Porque a inscrição de uma mulher ali no quadro de advogados não agradou ao Procurador-Geral da República, que apresentou uma queixa ao Tribunal de Recursos de Turim. E apesar de várias réplicas, argumentos e exemplos de mulheres advogadas em outros países, o Procurador-Geral argumentou que as mulheres eram proibidas por leis e políticas públicas de entrar na milícia Togata. E posteriormente, né, o Tribunal de Recursos concluiu que a inscrição da Lídia Poit era ilegal. A Lídia Poit, ela se tornou, né, a primeira advogada da Itália, não a primeira advogada mulher do mundo, não. Da Itália, tá? A gente tá falando aqui da Itália, assim como a gente ouviu falar lá na série. Então, basicamente, a única verdade que a gente vai encontrar na série da Netflix é somente essa luta dela mesmo pra conseguir atuar. Nós vimos lá que no final da primeira temporada a Lídia nem consegue ainda, né, o seu direito de trabalhar, né, porque ela estudou muito pra isso. Ela é uma mulher muito boa no que faz e, muito provavelmente, a Lídia Poit da vida real também era muito boa no que fazia, porque ela era extremamente apaixonada pelo trabalho dela e ela defendeu tudo isso com unhas e dentes até conseguir, de fato, a autorização pra conseguir trabalhar e se tornando, assim, a primeira advogada italiana. Então, a única verdade dessa série da Netflix é realmente isso e todas as demais coisas, né, os romances e todo aquele drama familiar e todos os casos misteriosos foram inseridos como forma de movimentar, de fato, a série. E mais um fato que tem um pouquinho de verdade é que a Lídia, sim, trabalhou juntamente com o irmão dela no escritório de advocacia dele depois de tudo isso que aconteceu, né, depois dela ter sido impedida de trabalhar nas ordens dos advogados lá em 84. E ela, sim, fazia todo o trabalho de advocacia, como a gente também viu na série, mas ela só não podia assinar, né, quem tinha que assinar era o irmão dela. E falando ainda da vida real da Lídia Poit, embora ela tenha sido deixada de lado por várias pessoas do tribunal, várias pessoas importantes do tribunal, ela encontra vários apoiadores, inclusive de vários jornais italianos e também dos grupos feministas. Ela se dedicou ao movimento de luta pelos direitos das mulheres e não só pra elas poderem exercer o trabalho que desejassem e também por outros direitos que eram negados pras mulheres apenas porque elas não haviam nascido homens. Então, lá em 1919, eles promulgaram as leis de Lídia Poit que dava às mulheres a oportunidade de trabalhar em um número limitado de cargos públicos. E somente lá no ano seguinte, quando ela tinha 65 anos, ela conseguiu recuperar o direito de atuar como advogada, se tornando, assim, a primeira advogada italiana. É uma história muito interessante, apesar da gente não encontrar tantas informações, assim, sobre a vida dela, dá pra gente ter uma noção de que ela era uma mulher super forte, uma mulher que, de fato, sabia onde queria chegar e não desistiu enquanto não conseguiu aquilo que ela queria, que era conseguir o seu direito de atuar como advogada novamente, né? Então, é de fato uma mulher muito admirável. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia a história da Lídia Poit, mas me encantei pela história dela ao assistir a série e quis correr atrás e que exemplo de força e de persistência, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a vida dela, né? Essa comparação de série versus vida real. Eu espero muito que nós tenhamos, sim, uma segunda temporada porque eu amei a série, as atuações, a atriz principal, gente, maravilhosa, né? Acho que tem grandes chances disso acontecer muito em breve. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá. Tchau!